Olá, muito boa noite, Telenauta, ligado na programação da nossa TV Diário do Sertão. A primeira TV online do estado da Paraíba, aqui em Cajazeiras, com sede na terra do Padre Rolim, mas com ramificações em todo o estado, já que temos diversos sites parceiros, cerca de 50 sites, em toda a Paraíba, retransmitindo a TV online Diário do Sertão, a vitrine do Sertão. Por que, você pode se perguntar? Porque através das lentes da TV online Diário do Sertão, divulgamos as imagens do Sertão para o mundo. Quero agradecer a imensa audiência que temos em todo o estado da Paraíba e também nos outros estados da Federação, pessoas que já passaram por Cajazeiras, inclusive cajazeirenses que moram em outros estados, que acompanham todos os dias a programação da TV, para sim matar um pouco a saudade da terra do Padre Rolim, a terra da cultura, essa terra que nós tanto amamos. E claro, aqui em Cajazeiras gostaríamos de agradecer e parabenizar, ainda é tempo, ainda todos os dias, e claro, parabenizar todas as mulheres pela passagem do Dia Internacional da Mulher ontem, 8 de março, parabenizar todas as mulheres, não só de Cajazeiras, nem só da Paraíba, mas bem como todas as mulheres do mundo pelo Dia Internacional da Mulher, que ocorreu no dia 8 de março, e a nossa TV também trouxe uma programação especial, e hoje, dia 9, estamos iniciando mais um intervio e parabenizando desde já todas as mulheres. As mulheres, por exemplo, aqui do Portal e TV Online Diário do Sertão, Estela, a Lidiane, a Josileide, a Poliana Santos, também a prefeita do município, a prefeita Denise, a vereadora Lea Silva, há tantas mulheres, a Emanuele Cariri, a Edjane Leite, a diretora da UPA, Andréa Braga, enfim, todas as mulheres que ocupam um cargo de destaque na cidade de Cajazeiras. Temos visto que a mulher tem alcançado também os seus objetivos. Aqui em Cajazeiras, por exemplo, a prefeita é mulher, a secretária de Políticas Públicas, também uma mulher. Várias partes de secretarias municipais são ocupadas por mulheres. Então, a partir daí, a presidenta da República é uma mulher. Enfim, nós temos visto esse avanço que as mulheres têm tido no decorrer dos anos, e claro, dia 8 de março, um dia também de luta, um dia de conscientização para o devido valor que a mulher tem. Para que o homem possa reconhecer a importância da mulher, não somente no lar, mas bem como na sociedade. E claro, e claro, registrar também e abraçar a minha esposa, né? A dona do lar, se eu esquecesse dela, então, quando chegasse em casa, já imagina aí, quando eu chegasse em casa. Então, parabenizar a Ana Maria, a minha esposa, também a minha filhinha Lívia, a todas as mulheres da família, as mulheres que trabalham comigo, as mulheres que convivem comigo. Então, um abraço cordial, um abraço carinhoso. Estamos iniciando o interview de hoje, dia 9 de março de 2015. Como você já sabe, o interview, o programa de entrevistas da TV online Diário do Sertão, é um espaço onde a gente traz um entrevistado até o nosso estúdio para debater um pouco, e claro, conhecer um pouco mais sobre alguma personalidade de Cajazeiras ou da região. Hoje, no interview, nós vamos bater um papo com Luiz Neto, ele que é farmacêutico, também bioquímico, cajazeirense e é coordenador do curso de medicina da UFCG Campos Cajazeiras. Então, o interview de hoje, você já deu para anotar que será um interview especial. Inicialmente, Luiz Neto, gostaríamos de agradecer por você ter vindo até aqui ao nosso estúdio. E, claro, vamos iniciar com o seu cordial boa noite a todos os telenautas ligados na nossa programação. Boa noite. Boa noite, Zé Neto. Eu que agradeço o convite, é uma honra estar aqui. E boa noite a todos os internautas, telenautas. E estamos aqui à disposição para falar sobre a trajetória e sobre o que a UFCG e o curso de medicina tem a oferecer à nossa cidade. Inclusive, Luiz, a gente sempre diz aqui no início do programa que o interview é aquele programa onde a gente quer conhecer, claro, um pouco do seu trabalho, um pouco sobre a sua trajetória de vida. Mas o interview, claro, que o pessoal que está do outro lado assistindo nesse momento já quer saber aonde o Luiz Neto nasceu, as suas raízes, para a partir daí a gente dar o início à sua trajetória. É, eu nasci aqui em Cajazeiras, na maternidade do Hospital Regional, né, 17 de agosto de 1980. E nasci e logo que nasci, passei toda a infância aqui também, cresci na rua Padre Rolim, né, e até hoje lá resido. Então, Cajazeiras faz parte da minha vida, não só pelo nascimento, mas por tudo que já passei e consegui construir e trilhar aqui. Luiz, você tem orgulho em dizer que é cajazeirense? Você tem esse orgulho? Com toda certeza. Sei que cajazeirense é uma honra, né, e isso se reflete comumente quando a gente, em algum lugar fora, né, recebendo os louros pelo trabalho suado e esforçado, é perguntar de onde você é, né, e aí com orgulho eu respondo. Sou de Cajazeiras, no sertão da Paraíba. Isso é bom, né, a gente ter cajazeirenses que se deram bem na vida, por seus méritos, claro, mas de que carregam consigo essa raiz cajazeirense que tem orgulho em dizer que é um cajazeirense inato e tem orgulho em ter nascido na terra da cultura. Exatamente. Você disse tudo. Não preciso mais dizer nada sobre isso. Então, é um orgulho. Onde eu vou, onde eu esteja, minha origem nunca vai ser negada e vai ser levantada com muito orgulho. Sua origem, você fala na sua origem. Então, o que você fala do seu pai, o João Pereira Leite, e também da sua mãe, a Maria do Socorro Lacerda Leite? É, são fundamentais, né, são peças indeléveis da minha história, né, a formação do meu careta passa indiscutivamente por eles, né, Então, hoje, o que eu sou, o que eu venho a ser, o que eu faço, é reflexo de tudo que eles me ensinaram e de tudo que eles tentaram me passar. E tenho certeza que se eles não conseguiram o melhor, mas se esforçaram para fazer o melhor. Como você descreve os seus pais? Você descreve de qual forma? São o meu porto seguro. Eu acho que essa é a melhor definição para os meus pais, né, um porto seguro que eu sei que em qualquer tormenta que exista, posso me dirigir até lá, que vou ser bem acolhido, né, amparado e apoiado incondicionalmente. Quando você nasceu, você é filho único ou tem outros irmãos? Eu sou o primeiro de três filhos, né, eu sou o mais velho, depois veio o Laerte, né, que acho que você deve conhecer o Laerte. Isso. O famoso Laerte, canal noite. Isso. E Lohane, que é a mais nova, que a gente tem uma diferença de idade de 10 anos, né, e hoje ela reside em João Pessoa, está terminando o curso de psicologia, mas somos três. Quando você nasceu, a sua família sempre foi de um poder aquisitivo, vamos dizer assim, confortável? Você pode ter o prazer, ou então, o prazer, vamos dizer assim, de dizer que nasceu em berço de ouro ou não? Não, não posso dizer que passaram dificuldades, né, mas minha mãe é funcionária pública, professora do Estado, hoje aposentada. Meu pai também é aposentado hoje, foi funcionário público federal, da própria UFCG, né, então eu não posso dizer que necessidades existiram, não existiram carências, por dificuldades, como qualquer família passa, né, mas sempre com muito esforço, luta e busca por melhora, a gente sempre conseguiu vencer as dificuldades e está a cada dia melhorando. Claro que Cajazeiras, alguns anos atrás, vamos dizer, algumas décadas atrás, nós sabíamos que a realidade, não só de Cajazeiras, mas no Brasil, era uma realidade totalmente diferente, não é isso? E você fala de algumas dificuldades que você enfrentou, e claro, a sua família. Você ainda recorda quais foram as principais, assim, que lhe marcaram realmente? Ah, com relação, enquanto eu morei em Cajazeiras, interruptamente até os 17 anos, né, fui aluno do Colégio Nossa Senhora do Carmo, né, da famosa tia Carmelita, né, fui aluno do Colégio de Ossesano, em que lembro com muito prazer do professor Damasceno, da professora Aldineide, não vou repetir todos porque posso pecar e esquecer algum de nome, mas de memória estão todos, todos comigo e vão sempre comigo, né, então a dificuldade era formação até ensino médio, uma boa formação em Cajazeiras e depois, né, quando eu saí daqui em 99, praticamente só existiam 4 ou 5 cursos na Universidade Federal aqui, né, então a dificuldade era ter que sair daqui pra poder se qualificar, se profissionalizar, né, então essa eu acho que foi uma das maiores dificuldades já enfrentadas, mas que graças a Deus pela formação que eu tive, a orientação que tive, né, foi aprovado no primeiro vestibular, né, como eu disse com o apoio dos meus pais, tive condições de ir à capital e cursar, né, o tão sonhado curso de nível superior, né, e daí foi um dos primeiros passos pra formação acadêmica. Vamos recapitular, quando você nasceu, passou uma infância, vamos dizer assim, de algumas dificuldades normais até, com toda a família, mas você estudou no Carmelita, da tia Carmelita, no Nossa Senhora do Carmo. Sempre seus pais incentivaram essa questão dos estudos, você e os outros dois irmãos? Sempre foi a primeira ordem, estudar, né, então, sempre eu vi isso assim, quando algo saía do planejado por eles era, ó, sua obrigação é estudar, você não tem outra obrigação a não ser estudar, né, e isso é reflexo até hoje, né, Inclusive, é um dos lemas que eu levo comigo, que criança e adolescente, a obrigação é estudar, né, eu sei que existem casos e casos, né, mas quando for possível, a obrigação deve ser um que exclusivamente estudar. Esse conselho você dá ao pequeno Luiz Felipe, de nove anos? Com certeza, né, se ele estivesse aqui, ele diria assim, é pai, tem que estudar para passar numa federal, né, então, assim, até hoje eu tenho, eu tenho essa, esse norte que se deve estudar, se deve procurar fazer o que gosta e fazer o que quer, né, mas sem estudo, sem opções, você fica sem opções, né, Então, quando você estuda, você pode optar e não ser optado pela vida. Então, quando você se qualifica, estuda, se prepara, você consegue ter opções e não ser optado pela vida a ficar restrito a um único caminho. E você sempre teve essa oportunidade, porque já passaram por aqui outros entrevistados que disseram que tinha a vontade e o desejo de estudar, mas muitas das vezes era impossibilitado, porque tinha que trabalhar, por exemplo, para ajudar na família, para ajudar nas obrigações da casa. Você foi de outra vertente, sempre teve a oportunidade e o apoio dos pais. Certeza. Então, assim, mas é como eu lhe disse, são casos e casos. O que eu espero e que almeja é que todas as famílias tivessem condições de manter os filhos única e exclusivamente na função do estudo. Eu sei que existem famílias que passam maiores dificuldades, né, E aí, essas crianças vão ter, provavelmente, talvez um esforço maior, né, para conseguir galgar algum futuro melhor. Mas eu acho que é a luta pela vida, cada um tem que lutar com as condições e com as armas que tem. Olha, você que está acompanhando a entrevista e quiser participar, interagir nesse bate-papo, pode ficar à vontade. O nosso WhatsApp é o 991-44-0709, 991-44-0709, caso você queira participar, mandar mensagem ao vivo, pode ficar à vontade, esse WhatsApp que está na tela, ficará disponível durante todo o programa para você participar ou até mesmo no diariodosertão.com.br.tv, você pode deixar a sua mensagem registrada que nós iremos trazê-la ao vivo no nosso programa Interviu, que hoje conversa com Luiz Neto, coordenador do curso de medicina da UFCG Campos Cajazeiras. Luiz, então você sempre estudou no Colégio Carmelita, seus familiares sempre apoiaram, e quando foi que você teve de escolher o seu caminho e sair de Cajazeiras, porque Cajazeiras só disponibilizava o do científico, por exemplo, e você queria outro curso para a sua vida. Eu tinha cerca de 17 anos, terminando o ensino médio aí já no Colégio de Ocesano, que hoje é uma... é uma laspa, para mim não tem mais o colégio, o colégio não funcionar, temos o prédio que funciona a FAFIC, mas... e aí tinha que... a universidade aqui tinha alguns cursos que para mim não eram interessantes, eu não tinha o intuito de... não me atrair àqueles cursos que eram oferecidos aqui, e aí o natural era buscar esses cursos fora. E aí na época ainda era vestibular, não existia ENEM, né? Então aí prestei o vestibular da UFPB, mesmo porque também nem existia ainda o FCG, e aí aprovado, né? Nesse vestibular, o vestibular ocorreu em dezembro de 98, eu tinha 18 anos, e em maio eu estava estabelecido em João Pessoa, em maio de 99 eu estava estabelecido em João Pessoa para iniciar o curso de farmácia pela UFPB. Foi o seu primeiro curso? Primeiro e único, curso de graduação superior, né? Então, em 99 começo lá e não posso também deixar de falar em Francisco Rulis Sobrinho e Bárbara Fernandes, que são... É... é meu pai, minha mãe e João Pessoa. Me apoiaram também de forma incondicional lá na capital, e aí foram cinco anos e meio de luta, muito estudo, muito esforço, né? Até terminar a farmácia e análises clínicas. Foi uma realização pessoal? Exatamente, assim, a opção pelo curso partiu do interesse pelas ciências básicas, entre química e biologia. O curso de farmácia, ele vive muito essas duas realidades, química e biologia. Então, era o que eu mais sentia prazer em estudar, era o que me realizava ao adquirir aqueles conhecimentos. E foi escolhido praticamente lendo o manual do vestibular. Eu tinha... Eu era considerado um bom aluno no ensino médio e todo mundo já vai fazer medicina e, por incrível que pareça, nunca tive esse sonho. Ah, eu hoje tô como coordenador do curso de medicina, né? Então, a gente não sabe o caminho que a nossa vida vai trilhar. Mas, então, a escolha foi muito acertada, porque hoje eu vejo o quanto eu sou feliz no reconhecimento profissional, graças à minha formação acadêmica. Então, foi um curso de graduação de quatro anos e mais uma habilitação de um ano e meio. Farmácia há quatro anos, análise clínica usou um ano e meio. E aí, graças ao esforço também de pessoas empenhadas com a educação, que são os professores que estive lá, e aqui vou citar só um pra lembrar de todos, a professora Rossana Souto Maior. Então, são essas pessoas que norteiam a minha atividade profissional hoje como professor. São professores empenhados, são professores dedicados, são professores preocupados não só com a formação técnico-científica, mas principalmente com a formação do caráter profissional. Porque na universidade não dá pra gente dizer que vai moldar o caráter pessoal, mas o profissional ainda dá pra ser trabalhado. Olha, Luiz, inclusive daqui a pouco a gente tem algumas fotografias pra gente fazer um resgate da história. Você vai falar um pouco sobre cada fotografia pra trazer com mais detalhes ainda a vida do Luiz Neto, que é o nosso entrevistado de hoje. Você que está acompanhando a entrevista, fique à vontade. O nosso WhatsApp é o 991-44-0709. Participe conosco. Daqui a pouco a gente vai ler algumas mensagens que já estão chegando por aqui. Luiz Neto já está aqui no bate-papo aqui do interview. Ficou um pouco, sim, está muito acostumado com entrevista, mas já ficou aqui à vontade. O interview é isso. Você que está do outro lado também pode participar, interagir. Você que conviveu a infância com o Luiz Neto, por exemplo. Mande algum fato, algo que você viveu ao lado dele, que a gente pode registrar também no nosso interview. Luiz, você fala do Diel Cezano. Tem saudade do Colégio Diel Cezano, Padre Rolim? Muita saudade. Então foi uma época que foram curtos três anos, breves três anos, mas que marcaram muito e foram fundamentais nessa construção. Sem essa passagem pelo Diel Cezano, talvez eu não estivesse aqui hoje. Olha, Luiz, e quando você foi para João Pessoa, como foi a vida? Sair de Cajazeiras do interior, acredito que foi um grande choque na sua vida também. Porque Cajazeiras, no Alto Sertão da Paraíba, você tem que viver em João Pessoa, morar em João Pessoa, mudar sua vida completamente para poder estudar. E, claro, eu imagino como foi difícil para você ter que se adaptar e, claro, viver e encarar de frente todas essas dificuldades que foram impostas no dia a dia. Cezano, toda mudança implica em adaptação, em dificuldades. Eu costumo dizer o seguinte, quando o pessoal me pergunta que foi difícil, sofreu... Eu faço questão de esquecer as coisas ruins. Aí eu me lembro das coisas boas. Mas existiram dificuldades, problemas. Foi suado, foi difícil, fui morar sozinho, com 17, 18 anos. Tinha que estudar, tinha que organizar apartamento, tinha que criar a responsabilidade e viver sozinho numa cidade talvez 10 vezes, 15 vezes maior da que eu tinha vivido até então. mas são os ônus que devem ser pagos para que se consiga crescer. Tudo que eu costumo dizer também que tudo que vem fácil vai fácil. Então, se você não soar, não sofrer para ganhar, você também vai abrir mão fácil. A gente pode dizer que você pagou esse ônus até com correção monetária. É, vamos dizer assim, né? São... E não acaba por aí. Depois da graduação, voltei para Cajazeiras, comecei a atuar profissionalmente, e aí trabalhava em Cajazeiras, trabalhava em Santa Helena, trabalhava... Ou seja, era quase itinerário o trabalho, itinerante. Tinha que estar andando. E aí foi onde despertou a consciência de que, olha, eu preciso estabelecer e não ficar como um andarilho. E aí foi quando fui para o Crato para fazer o mestrado. E aí volto novamente a morar sozinho. Já como profissional, aí tive que voltar a vida de estudante. Morar sozinho. Ter que tudo tem que ser resolvido único e exclusivamente por você. Não tem quem faça. E aí, depois disso, abre-se uma porta mágica para mim. Ao terminar o mestrado, sai algumas resoluções que abre concursos para professores em universidades federais exigindo doutorado. E aí revogam por um período de quatro meses. E aí eu estava inscrito em alguns concursos no Pará, em Pernambuco. Mas aí, depois dessas inscrições, poucos dias depois, abro um concurso com uma vaga em que meu perfil se encaixava em Cajazeiras. Abri mão dos outros concursos, foquei nesse, apochei todas as fichas nesse. E aí, esse concurso foi em 2013. Em 2014, faço uma vaga aqui na universidade para exercer a função de professor. Luiz, nem todas essas suas andanças, vamos dizer assim, a vida profissional, você sempre teve esse desejo de voltar para Cajazeiras e aqui permanecer. É, todo mundo gosta do ninho, né? Então, sempre tive esse sonho. Não vou ser hipócrita e dizer que era o que eu sempre busquei, que eu dizia vou ter que ficar aqui, não. Era um desejo. E quando abriu essa possibilidade, aí sim, eu agarrei com unhas e dentes para não deixar escapar. e aí você pode pensar, então, agora está tranquilo. Não, ainda estou cursando doutorado, indo para Recife. Não para, né? Não para. E aí, depois do doutorado, vai vir outro curso, né? E assim por diante, porque é o que eu acredito que deve ser feito. Para se oferecer o melhor, tem que se buscar o melhor. Então, o meu objetivo como professor é formar os melhores profissionais, já que sou professor de nível superior. Para que consiga fazer isso, eu tenho que adquirir o melhor do melhor do conhecimento. Então, a qualificação é fundamental. Hoje, estou no meio do doutorado, no meio, cronologicamente falando. Já se passaram dois anos, ainda tenho mais dois anos a cumprir. E sempre nessa luta, procurando qualificação, estudando e tentando melhorar e sempre buscando fazer o melhor. Luiz, além do curso de farmácia, como você fala aqui, é a sua única graduação. Você tem um sonho em sua mente de outro curso que você pode, você ainda sonha e almeja para a sua vida graduar algum curso? E qual é? Não um sonho, mas existem alguns cursos que eu acho interessantes. por exemplo, algum curso na área de informática, porque hoje tudo é informática. Mas outro curso que eu vejo como fundamental para professores são cursos que formem professores, porque a maioria dos professores das áreas de saúde não tem formação para lecionar. então a gente tem que buscar isso, tem que, o que a gente sofre nas aulas, principalmente nos concursos quando falam assim, é, a didática está pobre, mas nós profissionais de saúde não somos formados com didática educacional. Nossa formação é outro foco. E aí temos que cumprir funções de professores. então vai de cada um buscar essa adaptação e tentar melhorar para isso. Muitas vezes temos um excelente profissional falando tecnicamente, mas que se for designado para dar aula, talvez ele não consiga transmitir com tanta clareza tudo aquilo que ele pode transmitir. Então essa é uma dificuldade que eu sinto como professor por não ter sido preparado, mas que me empenho e sempre busco fazer o melhor para conseguir fazer isso, conseguir dar boas aulas e que essas aulas produzam frutos, que os alunos consigam entender e não só aprender e memorizar aquilo ali, mas principalmente questionar aquele conhecimento que está sendo transmitido, porque sem o questionamento não há evolução científica. Se todo mundo concordasse no que é dito hoje, o avanço não existe. Aquilo vai ser verdade absoluta até o fim. Então, o meu principal foco como professor é formar alunos questionadores, questionadores baseados em argumentos. Olha, Luiz, a gente já recebe algumas mensagens aqui no WhatsApp, deixa eu abrir aqui, no WhatsApp o nosso amigo, deixa eu ver aqui, o vereador Cleber Lima, parabenizando pela entrevista, ele está acompanhando e dizendo, estou aqui acompanhando a entrevista, parabéns, Luiz, você é um cara de sucesso, parabéns, diz o vereador Cleber Lima, também nosso amigo Aloysio Lima, da Difusora Rádio Cajazeiras, acompanhando a entrevista, deixa eu ver aqui através dos grupos também, a Cadna, parabéns pela entrevista, você realmente modificou o curso de medicina da UFCG, e claro, daqui a pouco a gente vai falar um pouco sobre o curso de medicina da UFCG, onde o Luiz Neto é o coordenador, mas antes disso a gente já soube um pouco da trajetória de Luiz, vamos dar uma pausa nessa entrevista, daqui a pouco a gente volta para falar outros assuntos aqui com o Luiz Neto, que é o nosso entrevistado de hoje, daqui a pouco a gente volta. TV Diário Tocetão De Cajazeiras Para o Mundo Eu sou de Cajazeiras a nossa cidade, terra da cultura que me deu saber, foi o Padre Rulim que nos abençoou, cidade que ensinou ao Paraíba a ler, é lindo ver o Cristo de braços abertos, porque faz tudo certo nesta vida vence, estou muito feliz falando a verdade, eu amo essa cidade, Sou Cajazeirense Estamos de volta com o seu Interview, eu sou José Dias Neto e faço acompanhar você nesse programa de entrevistas da TV Online Diário do Sertão e nós recebemos aqui nos nossos estúdios o Luiz Neto, coordenador do curso de medicina da UFCG Campos Cajazeiras A gente já discorreu um pouco sobre a trajetória de vida do Luiz e agora a gente vai falar quando ele fixou realmente a morada em Cajazeiras, fixou a sua residência e a sua área profissional em Cajazeiras no ano 2014 onde ele já veio para trabalhar como professor universitário na UFCG que aí já é outra história já é mais uma história de vida para o Luiz e eu gostaria que você falasse como foi essa vinda para Cajazeiras como professor universitário e saindo do Crato como foi essa a vinda para Cajazeiras passou obrigatoriamente ou melhor, o retorno a Cajazeiras passou obrigatoriamente pelo Crato onde fui em busca da qualificação profissional pelo mestrado e aí lá no Crato já durante o mestrado foram abertas as inscrições para o professor substituto da URCA Universidade Regional do Cariri Universidade Estadual mantida pelo pelo governo do estado do Ceará e aí graças a Deus e ao trabalho também consegui a aprovação como professor substituto lá e me mantive até o final de 2013 o concurso realizado aqui na UFCG foi em julho de 2013 teve uns entraves burocráticos que só permitiram a nomeação em janeiro de 2014 que foi quando de forma definitiva regressei ao lar há mais de dois anos né? há mais de dois anos foi mais uma realização de um desejo seu mais a realização de um desejo de um sonho né? como ele disse não era algo que eu sempre e colegas amigos são testemunhas sempre disse que eu vou buscar onde for melhor para mim né? e agora juntou o útil ao agradável né? de ser na cidade que eu nasci e cresci e onde tenho muitos amigos né? Pedson Santos foi contemporâneo da época do Diocesano né? então aqui eu não sou forasteiro né? aqui eu estou em casa se literalmente em casa né? literalmente em casa se não me conhece conhece alguém que eu conheço conhece algum parente né? então e eu acho que a Jazeiras pode parecer pretencioso mas pra mim é o lugar de se morar né? pra uma cidade relativamente tranquila né? relativamente estruturada né? então e no meu caso né? eu faço o que gosto né? tenho uma remuneração razoável por isso então e posso me qualificar e tentar melhorar tudo isso então né? é o que eu acho que todo mundo procura quanto realização profissional Luiz e a coordenação do curso de medicina como foi essa mais nova mudança na sua vida? a coordenação do curso de medicina eu assumi esse esse cargo em janeiro deste ano né? e o curso de medicina é receber esse cargo da professora Vanessa Rulim também que é cajazeirense né? também amiga de infância né? a doutora Vanessa Autorrina né? a luta é pra que esse curso estruture e traga benefícios pra cidade né? eu sempre falo pros alunos né? que olha a universidade oferece o curso né? é óbvio que todo todo cidadão brasileiro paga pra manter essa instituição e esse curso mas independente disso sejam professores ou sejam alunos ou funcionários existe o que a gente hoje tá muito em voga né? falar é responsabilidade social e a responsabilidade social não existe só pra empresas particulares privadas né? essa responsabilidade social também tá vinculada a instituições públicas né? será que a responsabilidade social da universidade é só formar profissionais? né? pra mim isso é muito pouco tem que formar profissionais prestar um serviço de qualidade né? e esses profissionais tem alguma responsabilidade social ao receber essa qualificação pra mim tem né? pra mim tem mas aí é critério de cada um avaliar se deve ou não fazer né? é aquela história do copo meio cheio e meio vazio né? uns olham e dizem que o copo tá meio vazio outros olham e veem o copo meio cheio né? qual a sua opinião diante do curso de medicina? porque algumas pessoas falam que o curso de medicina falta estrutura já outros dizem que faltam professores atualmente como você já assumiu recentemente a coordenação do curso do que se tem de concreto do curso de medicina do nosso campus aqui local? o curso de medicina é um curso novo né? ele tem menos de 10 anos de instalação e aí tá sendo construído dificuldades existem né? não há como se negar mas é de se esperar essas dificuldades em qualquer lugar né? então enquanto coordenador e aqui não falo só pelo coordenador acadêmico do curso porque nós temos na verdade uma unidade colegiada em que tem o coordenador acadêmico que lida mais diretamente com os problemas do curso em relação a grade a alunos que é essa função que eu estou ocupando temos o coordenador administrativo que aí lida mais diretamente com problemas relacionados a professores problemas estruturais em sala tudo isso e temos uma coordenação de pesquisa e extensão pra orientar justamente esses projetos de pesquisa e extensão dentro da unidade então existe toda uma mobilização não só na unidade acadêmica mas também na direção de centro e na própria reitoria né? através da PRE da Proreitoria de Ensino pra que não só o curso de medicina mas todo e qualquer curso oferecido pela UFCG tenha condições de excelência pra funcionar é óbvio que sabemos que recursos são limitados não só financeiros recursos de de foro pessoal de quadri pessoal então existem todas essas limitações mas eu acredito no seguinte José Neto que sem conhecer as dificuldades e sem colocar a cara pra bater e saber o que precisa ser melhorado não se sai do lugar né? então se esse curso não tivesse sido implantado aqui né? a gente não tava discutindo isso aqui então falhas existem existem e isso eu vejo em qualquer projeto que você tenha na vida né? você tem um objetivo pra conseguir aquele objetivo você tem que construir metas específicas e passo a passo e construindo hora que se ganha hora se perde né? e quando se perde você vai ter que reavaliar onde errou e o que precisa ser melhorado né? então se você não faz se você não busca melhorar você não vai conseguir diagnosticar onde tá o erro o que precisa ser feito pra melhorar eu nunca fiz nunca tentei como vou saber? né? então errando né? erros vão existir dificuldades vão existir mas são de extrema necessidade pra que tudo funcione bem é colocado essa questão da do comprometimento do curso de medicina com a nossa região se bem vejamos algum tempo atrás alguns anos atrás nós vimos aqui prefeitos que vinham até a mídia pra expor oferecer altos salários e médicos não queriam atender nesses municípios aqui do Alto Sertão da Paraíba e a gente sabe que alguns médicos alguns vamos dizer assim alguns estudantes entram no curso de medicina por exemplo na UFCG Cajazeiras bancado pela população e quando terminam o curso vão pra João Pessoa vão pras praias vão pras vão pro litoral e esquecem daqui do Sertão da Paraíba nós sabemos que algumas cidades estão um pouco desassistidas pela questão da saúde porque médicos se formam aqui no Sertão mas não atendem a população sertaneja que foi quem realmente bancou todos esses anos de estudos e eles saíram formados médicos você concorda essa questão do comprometimento aos poucos tem mudado um pouco essa realidade também? aí passa primeiro pelo critério individual de escolha indivíduo é livre pra optar o que quer então nada impede ir ao direito dele terminou o curso ir pra qualquer lugar quanto a isso não há o que se discutir porém eu acho que a responsabilidade social e o interesse nisso porque o que acontece muito não só com medicina é que a grande maioria das pessoas está preocupada no reconhecimento financeiro das suas atividades e muitas vezes não é só isso que vale a pena é fundamental o reconhecimento financeiro é fundamental infelizmente vivemos no sistema capitalista ou felizmente e precisamos do dinheiro pra nos manter isso também não se questiona mas aí tem muita gente que tem dinheiro e não consegue sua satisfação pessoal o dinheiro ele não consegue trazer toda a satisfação pessoal que alguém quer então isso vai de cada um isso aí não tem como como impor como se discutir alguns tem e hoje eu acho que só o fato de existir acho que já deu uma amenizada nessa situação como você disse você viu que alguns anos atrás isso acontecia com certa frequência hoje eu sei que ainda existe esse tipo de dificuldade mas acredito que já seja menor Luiz nós sabemos o brasileiro tem uma cultura da elitização do curso de medicina durante muitos anos foi colocado de que medicina era coisa de rico pobre nunca teria vez de cursar um curso de medicina de ser médico por exemplo o filho da empregada doméstica ser médico jamais ninguém pensava isso era uma elitização da medicina nos dias atuais tem quebrado um pouco esse paradigma também de que medicina é coisa de rico e que o filho do pobre tem que ser servente tem que trabalhar na rua tem que ser gari por exemplo melhorou melhorou né melhorou bastante nós temos alunos né e aí eu falo com propriedade alunos que eu conheço conheci os pais né não eram de de berço de ouro né e que devem ter passado grande dificuldade para manter o filho aqui estudando e conseguiram né isso aí é reflete a deficiência da do processo de educação do todo no país né porque aqui se diz que é elitizado porque é muito disputado né e quem vai entrar nessa disputa quem foi melhor preparado e aí passa pela aquela história que eu lhe disse de se o a criança foi só foi foi criada só estudando né ela teve mais tempo para estudar né se os pais tinham condições teve uma melhor formação isso é técnica falando de conhecimento técnico né formação para se submeter o ENEM né hoje a gente sabe da dificuldade que passam as escolas públicas de ensino médio né então para que se realmente mude isso e tenha todo mundo realmente o mesmo direito na disputa pela vaga a gente teria que mudar o sistema de ensino lá no ensino médio não mudar melhorar o ensino aperfeiçoar melhorar o ensino público se nas instituições particulares se consegue ter um ensino de qualidade por que não nas públicas né e aí a gente tem essa inversão quando passa para o superior né então a busca é bem maior pelas públicas né do que pelas privadas então qual a primeira opção de todo mundo é passar numa federal num estadual né caso não né dificilmente a gente encontra alguém que diz meu sonho é fazer um curso na faculdade particular né por que não é por que não é isso porque tem um custo né não que as faculdades particulares não tenham qualidade tem né mas além da qualidade né as federais são gratuitas e tem tradição né não tão aí há como se diz popularmente há uma chuva na história né vem há muitos anos esse campus aqui mesmo tem minha idade 35 anos né entre o FPB e o FCG Luiz Neto e quando a gente fala nessa democratização do espaço público para que o cidadão tenha acesso por exemplo a universidade pública você acredita que o FIES por exemplo o financiamento estudantil o ProUni o ReUni enfim esses programas ajudaram um pouco nessa democratização com certeza são programas que eu acho essenciais para que pessoas que não tem condições de se manter estudando em instituições particulares e na disputa cruel que é uma vaga numa universidade pública conseguirem ter sua qualificação o que não pode haver é banalização da formação né e serem criadas faculdades e cursos apenas para arrecadar esse esse recurso que é disponibilizado seja pelo governo federal existem recursos eu não sei aqui na Paraíba mas em outros estados também financiam esse tipo de formação né então o que eu acredito é isso que deve-se ter esse tipo de financiamento né não pode não pode tirar de um e colocar para outro por exemplo foi questionado muito há um ano atrás a redução dos gastos com as federais e a não redução dos programas de financiamento ou seja o governo deixou de investir no próprio para investir no de terceiros então são questões de ordem maior que devem ser discutidas e melhor amadurecidas um assunto que gerou muita polêmica no meio da medicina no Brasil nos últimos anos é a falta de médicos que queiram por exemplo atender no sertão por exemplo aqui como a gente já dizia que alguns prefeitos faziam meio que um leilão para que os alguns médicos pudessem atender nos seus municípios e muitas das vezes recebiam uma negativa o governo federal lançou o programa mais médicos importando médicos de Cuba não só de Cuba mas de outros países também nós sabemos que Cuba é uma das melhores saúdes do mundo é um exemplo isso é algo que a gente não pode deixar de dizer aqui fala-se muito de Cuba mas não não tiram-se algumas vendas que são colocadas de que por exemplo uma das melhores saúdes do mundo é a saúde de Cuba e alguns médicos vindo para o Brasil para atender aonde alguns médicos não queriam atender e foi meio que uma revolução no país porque alguns médicos não aceitaram e eu pergunto já entrevistando o coordenador do curso de medicina aqui da nossa cidade qual a sua opinião diante do programa Mais Médicos você é contra ou a favor acho que como sertanejo não pode assim dizer ser contra ou a favor mas qual a sua opinião o programa em si é um eu vejo quase como uma medida desesperada do governo para que diga assim tem população precisando ser atendida e não tem quem vai atender então eu acho que a discussão passa por aí se tivesse quem quem atendesse normalmente nesses locais o governo não teria se preocupado em criar esse programa então eu acho que deve-se passar por esse exame de consciência primeiro de que onde existe eu sei que tem aí vem aquela discussão das condições de trabalho ah mas tem lá mas não tem condição de trabalho então existem uma gama enorme de problemas que devem ser discutidos e não só o fato de ter o médico o médico não é um não é um mágico que ao estar lá ele vai conseguir resolver todos os problemas existe sobrecarga sobrecarga de trabalho existe falta de condição de trabalho então e às vezes não é só o financeiro que conta de nada adianta você oferecer 30 mil 20 mil reais por um médico mensal e chegar lá querer que ele trabalhe 7 dias por semana 24 horas por dia nenhum profissional vai aceitar uma coisa dessa eu sei que essas são condições extremas que eu estou citando né mas tudo também tem um limite então assim o que o governo fez eu vejo como uma medida para que olha existe uma carência muito grande não estamos conseguindo resolver até hoje da forma que era e aí se apelou para essa medida se foi certa se é errada não não me cabe principalmente como coordenador do curso me posicionar quanto a isso né mas eu vejo como uma medida assim que foi um é um paliativo visto pelo governo que olha é a forma que eu tenho para tentar resolver existem brasileiros desassistidos né existem brasileiros e digo isso com toda certeza que devem ter minha idade e nunca virão médica ainda na vida então são situações difíceis né não são fáceis de serem resolvidas mas é aquela história né ou se aprende pela dor ou pelo amor né então às vezes e às vezes a dor ensina melhor então alguns alguns momentos são são necessários alguns posicionamentos ditos por uns radicais né ditos por outros como severos ditos por outros como acertados né mas são necessários para que é aquela história mudança machuca dói mas é justamente para isso para que a gente consiga se adaptar e é necessária né e melhorar e necessária o interview de hoje recebeu o Luiz Neto coordenador do curso de medicina da UFCG Campos Cajazeiras mas antes de encerrarmos o programa vamos deixar o espaço aqui para o Luiz poder falar um pouco sobre estas fotografias Luiz você vê na tela aqui e você vai nos relatar onde foi e contar um pouco da história de cada fotografia vamos ver aí a primeira fotografia é essa aí é em casa devia ter entre um e dois anos aí né feliz no velocímetro a segunda foto aí é lá em Tia Carmelita né lá no colégio Nossa Senhora do Carmo das antigas aí hein lancheirinha né aí deve ter sido oitenta e cinco oitenta e seis uma recordação do colégio Carmelita da sua época ah muito tem muita história no colégio muita história mesmo os amigos que eu tenho que eu fiz lá né tenho 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 praticamente irmãos de lá né então não dá pra citar só um quando você me pede uma história aí vem uma tempestade de histórias na cabeça de momentos vividos de né mas aí a essa é a terceira foto aí a foto aí na catedral em frente de casa primeira comunhão né oitenta e nove por aí nove anos né católico católico não tão praticante católico apostólico romano né aí aí uma foto de um dos muito dos congressos que a gente foi e salvo novinho novinho é tava melhor né menos estragado né e salvo engano esse aí foi um congresso internacional que teve em São Paulo né por volta de 2002 2003 né então há uns 12, 13 anos atrás tempo judiano então Luiz eu gostaria de agradecer a sua vinda até o nosso estúdio e deixar o espaço final pra você agradecer também ao pessoal que tá em casa aos seus familiares deixando o espaço final pra você também se deixar os seus cumprimentos finais ah eu novamente agradeço o convite né em nome de todos da que fazem a TV Diário do Sertão né vocês são visionários nisso aqui eu tenho certeza que dentro de mais alguns anos né e acho que não vai demorar muito a gente vai ter um canal de TV na cidade né agradecer a todos que participaram aí pelo WhatsApp por por toda e qualquer rede social agradecer a paciência por me ouvir falar né agradecer a minha família a todos né que estão presentes que sempre apoiaram né e apoiam né o meu caminhar então e agradecer também a Deus não posso deixar de agradecer né sem ele nada é possível há quem diga que não né pra mim não tem nem o que discutir né se ele não permitir não vai não acontece não se faz então Deus acima de tudo né e a cada um que que tá nesse mundo que passe ou não pela vida pela nossa vida né é igual é igual a você eu brinco e digo aos alunos principalmente aos aos que estão formando e disse também na na última colação de grau que teve né lembrem-se que cada paciente que você vai atender é um ser humano igual sem diferença nenhuma a você e aí não é só pra os médicos né pra toda e qualquer pessoa qualquer indivíduo que tiver à sua frente né que esteja em contato com você é um ser humano tal qual você é sem acrescentar nem tirar nada né então eu acho que esse é o maior ensinamento que eu já tive na vida né todo mundo é igual né todo mundo tem o direito de ser feliz todo mundo tem o direito de lutar pra ser feliz com a ressalva não pode passar por cima de ninguém conquiste por seus méritos não precisa derrubar ninguém pra chegar onde você quer chegar obrigado Luiz Neto e obrigado também a você que acompanhou durante durante mais de uma hora um bate-papo aqui com Luiz Neto coordenador do curso de medicina da UFCG Campos Cajazeiras o interviu vai ficando por aqui mas amanhã é quinta-feira mais uma vez a partir das 18 horas temos um encontro marcado na TV Diário do Sertão com o seu programa de entrevistas uma boa noite e até a próxima tchau Tchau